O que eu faço? porque ele vai dar uma limpeza e devido a mandato. Filhar de cima, eu acho que ele vai levar uma exceção. E aí, eu acho que ele vai levar para isso. O que você está fazendo? Algo que eu acho que ele vai levar para ir à LES? Não é... Você está bem! Nós já não conseguimos ir ao que Brasil no terá um salário. Bem, eu não era um lugar onde ele está. Ah, vamos lá. Então, vamos lá. Ah, vamos lá. Eu já conheci. Eu já conheci. Ah, olha. Ah, olha lá. Ah, olha lá. Ah, olha lá. Ah, olha lá. Ah, entra. Ah, olha lá. Ah, olha lá. Ah, eu não sei. Ah, olha lá. Ah, olha lá. E aí? Não é isso? Não, não... Eu já ouviu... Isso mesmo... Um, um, um... Vocês... 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 E aí, o que é? Você é um filho de seu pai ou algo? Ah, sim. Ah, é verdade. Então, você pode ser capaz de confirmar o seu nome? E aí, o que é? E aí, o que é? 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 A CIDADE NO BRASIL não tem mais se do que se sento o topo na léa 桐生田 da da 桐生 100億 no hojoo o gozo oiwira oiwai o terryo me da hojita não dote 現場に指輪が落ちてたらしい subiu a 10年前 omae bravo gatta no ibiya da Mas o que você tem, eu acho que ela tem um homem que o seu líder que o seu líder Que o líder que o seu líder? É assim, eu vou falar com a Selina. Você está tudo bem? Ah... Então... vocês também estão com o Mimito e o Mimito? Não, eu estou com o seu irmão. Por que você? Eu não sei que você não está. Eu sou o Mimito e o Mimito. A gente vai estar aqui, Kyrgyu. Você vai me dar uma grande coisa para mim? Eu vou me dar uma vez. Eu vou falar assim. Eu não tenho que matar a cara de mim. Você não tem que matar a cara. Você não tem que matar a cara de mim. Eu não tenho que matar a cara de mim. Você não tem que matar a Kyrgyu. Você não tem que matar. Você não está indo! Ai! Não tome! Não tome! No pegue! Você está indo! Eu já estava indo! Estou indo! Estou indo! Isso! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado por assistir! Tchau, tchau. 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 Ah! Ah! Hum? 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 Ah... Uahaha! Os� Ray. Ein vilão정ente... ettelimento букoneta. Vamos lá. 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 Vamos lá.